O Centro de Qualificação Profissional e Emprego da Secretaria de Trabalho de Rio Preto promove durante toda essa semana mais um processo seletivo para preenchimento imediato de vagas. Por isso eu vou voltar a falar aqui com a Joyce Cremonese, que vai trazer todas as informações para a gente. Oi, Joyce. Rodolfo, olha, são pelo menos 25 vagas e a seleção começou ontem e termina hoje. Então o pessoal tem que correr porque o pessoal aí que está fazendo essa seleção vai permanecer aqui na Secretaria até as 3 horas da tarde. Para participar é muito simples, só trazer os documentos pessoais, carteira de trabalho até e comprovante de residência. Entre as vagas tem auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, auxiliar de manutenção, auxiliar de expedição, analista fiscal, operador de compressora, operador de blister, entre outras. Então os interessados vão chegar aqui na Secretaria, vão passar por essa pequena seleção porque aqui são vários serviços que são oferecidos. E aí eles vão subir uma escadinha e no andar de cima então é onde ocorre aí essa seleção. A empresa mesmo aluga as salas e faz a seleção dessas pessoas. Vale lembrar que essas vagas são para o período noturno. E além disso então quem está em casa procurando aí uma oportunidade, uma recolocação no mercado de trabalho, aqui no centro é uma grande oportunidade. Por quê? Além do balcão de empregos da prefeitura que a pessoa chega aqui, consegue fazer o seu currículo na hora, colocar o seu currículo numa base de dados que é cruzada com empresas que também procuram aqui o balcão em busca aí de profissionais. Além desse serviço, tem também o posto de atendimento ao trabalhador, que é um serviço do Estado, que também tem várias vagas ofertadas. E além disso, aqui no espaço também são ministrados vários cursos profissionalizantes. Então quem está desempregado precisando aí dessa oportunidade não tem desculpa. São vários cursos e é só o pessoal chegar aqui. que fica na Avenida Mirassolândia, número 1775, na região norte de Rio Preto. É a Secretaria de Emprego e Trabalho que reúne aí toda essa gama de serviços exatamente para ajudar, dar essa força para quem está precisando de uma oportunidade no mercado de trabalho. E vale também a dica para você que é empresário, está precisando contratar pessoas, está aí com algumas vagas abertas, não consegue encontrar. Aqui também é uma oportunidade, né? A gente faz, eles fazem esse match, como a gente diz aí, né? Para encontrar então a mão de obra e também a vaga que está em aberto. Então vale lembrar, fica na Avenida Mirassolândia, número 1775, na região norte de Rio Preto. Facinho de achar uma grande oportunidade. E essa seleção vai até às três horas da tarde de hoje, Rodolfo. Joyce, muitos empresários, inclusive que a gente sabe, até tem a vaga para oferecer, mas às vezes esbarra naquela coisa de encontrar um profissional qualificado. Por isso é importante que você faça qualificação, como a dica do Flávio, agora também da Joyce. Se qualifique, se prepare, porque existem vagas esperando por você. Joyce, obrigado, viu, querida? Até mais. Tchau, tchau.